Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de Educação e Sociedade e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos primórdios da educação brasileira com a chegada e a implementação das escolas jesuíticas. Os jesuítas foram os primeiros professores a atuarem no Brasil e se vocês já deram uma olhadinha nos textos das unidades de autoestudo, vocês vão ver que a educação jesuítica estava dividida em dois grupos. A gente tinha os colégios que eram destinados aos filhos dos colonos e as escolas de Beabá, que eram para ensinar o português, a religião católica e os costumes portugueses para os indígenas. Logo quando os jesuítas chegaram ao Brasil, eles tentaram fazer a educação dos indígenas adultos. Eles perceberam que isso não estava funcionando muito bem, porque como os costumes, as crenças já estavam estabelecidas nos adultos, eles tinham bastante dificuldade em assimilar essas novidades, essa outra cultura, essas outras religiões. Então eles passam a dedicar a sua atenção às crianças, aos indígenas crianças. Como que os jesuítas procediam, quais eram os métodos utilizados por eles para ensinarem para essa população que falava uma língua diferente, que tinha costumes e hábitos tão diferentes, para ensinar eles os costumes europeus. Bom, eles vão utilizar diversas técnicas, mas entre elas se destaca a criação de peças teatrais. E a gente tem algumas peças que acabaram se tornando clássicos da literatura, como por exemplo, o Alto de São Lourenço, que foi escrito pelo padre José de Anchieta, que é uma obra canônica, ainda hoje bastante estudada na literatura de língua portuguesa escrita no Brasil. No Alto de São Lourenço, a gente tem um enredo que vai trazer toda uma uma construção do poder dos santos, da religião católica e uma desconstrução das religiões praticadas pelos indígenas. O enredo parece bastante simples e ele foi escrito para ser encenado pelas crianças e pelos jovens indígenas que estavam naquela região, que estavam sendo ensinados por aqueles padres. Então, a gente tem a festa do dia de São Lourenço, do dia do santo, e nessa festa, então, essa peça encenada, ela vai trazer São Lourenço e outros santos da igreja católica tentando salvar uma aldeia indígena dos demônios, né? Quem são os demônios aqui representados nessa peça? São personagens da própria mitologia indígena. Então, a gente vai ter um embate entre o bem representado pelos santos da igreja católica e o mal representado ali por entidades das religiões indígenas. Então, os demônios são representados aqui pelo Guaixará, que seria ali considerado o rei dos diabos, o Aimbiré e o Saravaiá, que são os criados desse diabo, o Tatuarana, o Urubu e o Jaraguassu, que são ali os ajudantes, os companheiros do diabo. O que esses personagens fazem? Eles decidem, então, corromper essa aldeia indígena. Então, eles falam assim, que eles não têm medo dos santos, eles não têm medo de nada e que eles vão, então, invadir essa aldeia para corromper os habitantes desse lugar. O que é que eles fazem para corromper, na peça, os indígenas? É incentivá-los a manter alguns hábitos que são culturalmente tradicionais, normais para esses povos, como, por exemplo, beber o Cauim, que é uma bebida alcoólica fermentada na mandioca, praticar o pajalismo, então, acreditar no poder dos pajés, pintar o corpo com as tintas e adornar o corpo com as penas, que eram características desses povos, também é considerado ali uma intervenção, uma influência dos diabos, e também praticar os hábitos sexuais dos indígenas, que eram diferentes dessa ideia de casamento e monogamia, ali, defendidos pela igreja católica. Então, esses diabos, eles invadem essa aldeia e eles começam a incentivar os indígenas a agir dessa forma, ou seja, a continuar tendo os seus hábitos culturais, os seus costumes, como sempre eles tiveram. Então, vendo isso, os santos da igreja católica, o São Lourenço, ajudado ali pelo São Pedro também, que é um outro personagem que aparece, eles decidem intervir e combater o diabo. Obviamente, no final do enredo da peça, o bem vence, os santos católicos vencem, e aí chama muito a atenção que, na última parte desse texto, a gente tem um jogral, o último ato dessa peça teatral é um jogral, que foi escrito para ser encenado por 12 crianças indígenas, representando ali os 12 apóstolos, em que eles, então, agradecem o São Lourenço por ter intervido por eles, por tê-los salvos das influências demoníacas, e em que eles falam assim, Nós confiamos em ti, Lourenço santificado, que nos guardes preservados dos inimigos aqui, dos vícios já desligados, nos pagés não crendo mais, em suas danças rituais, nem em seus mágicos cuidados. Então, a gente percebe aqui nessa última, nesse último estrofe, né, dessa peça, né, desse jogral, esse processo de aculturação, né, pelo qual passaram essas crianças. Então, essas crianças, após passar por esse processo de educação jesuítica, elas deixam de lado a sua própria cultura, elas deixam de lado as crenças que são tradicionais do seu povo, e incorporam, como certas, né, como adequadas, as crenças católicas, e as crenças trazidas e ensinadas pelos padres jesuítas. Isso mostra uma característica interessante, né, quando a gente pensa na história da educação jesuítica no Brasil, ela é bastante polêmica, né, existem aí algumas pessoas que mostram a importância desse processo, inclusive, tem alguns padres que defenderam os indígenas, né, da escravização, mas a gente também tem essa característica que deve ser considerada, que é esse processo de aculturamento, né, então, o objetivo desses padres era fazer com que essas crenças, essas tradições desses povos, elas sejam substituídas por crenças, né, pela crença católica e por esses hábitos e costumes europeus, né, então, esse é um traço bastante importante da história da nossa educação, e que vai ter bastante reflexo depois na continuidade da história da educação no Brasil, considerando, né, as discussões que nós estamos fazendo aí a partir da leitura dos textos. Espero que vocês tenham gostado da aula, e nos encontramos nas lives e nos fóruns. Bons estudos pra vocês! Legenda Adriana Zanotto